Tá, olha só, hoje vamos começar de um jeito um pouco diferente Passo a passo, pro dois quadrinhos ser legal Primeira coisa, eu preciso de desodorante, sim, eu preciso estar cheiroso Por mais que vocês não sintam o cheiro, é importante pra minha moral estar legal Garganta hidratada, sim, olha só, eu tô com esse... Tá acabando, então eu vou beber direto no bico, mas enfim Suco natural Pink Lemonade, sim, muito bom, muito bom Eu também roubei da minha mãe um pouco de leite condensado, porque é doce, tipo Faz com que você está feliz, então motiva na hora de fazer o vídeo, ele sai um pouquinho mais legal E por último, agora preste atenção nessa parte da dica Tu precisa de uma música pra te motivar, né, pra estar um pouquinho melhor na hora de fazer o vídeo E essa música tem que te lembrar um momento feliz E eu tenho uma aqui muito específica Ó, música da série Lost O Hurley, com o Sawyer, no carro Então, o plano desse programinha, ele é bem simples São comentários rápidos sobre as últimas coisas que eu li E eu tenho que começar falando do Batman do Tom King Agora eu tô me atualizando nas mensais Então eu tô tentando falar de alguns arcos que estão saindo nelas E primeiro eu vou falar sobre Batman número 9 Essa edição, ela termina o arco telhados Mas o principal que eu quero comentar é o Bom Garoto Que é basicamente o começo do anual do Batman Que ganhou o Eisner, acho que no ano passado, provavelmente Como melhor história curta Isso aqui é de chorar, assim, é muito lindo É uma edição de, sei lá, 8 páginas Desenhada pelo Tom King Onde um cachorro, ele sofre um trauma muito grande relacionado ao Coringa Aí o Alfred vai lá, adota esse cão E dá um tapa na cara do Batman, sabe O que ele faz com esse cão durante a história é muito, muito legal É uma edição, assim, com tanto simbolismo Por trás da relação do Alfred e do Bruce Que eu acho que ela vale o run inteiro do Tom King Em 8 páginas o cara fez algo, assim, que é de fazer todo fã do Batman chorar Isso aqui foi muito lindo E essa semana também eu reli o arco Eu Sou Suicida do Batman Como tu já tá sabendo, aqui na história o Batman, ele invade Santa Prisca Que é uma prisão onde tá lá o Bane E o objetivo dele é recuperar o pirata psíquico Através lá de um plano da Amanda Waller Na verdade eu não entendi muito bem se o plano é do Batman Ou se a Amanda Waller só mandou ele pegar o pirata psíquico Mas eu vou procurar acreditar, na verdade, que o plano foi elaborado pelo Batman O legal da história é que, primeiro, o Batman vai reunindo pessoas muito esquisitas Pra ir lá invadir a prisão, sabe Ele leva o ventríloco Pra que serve o ventríloco? É o cara que fala com a própria mão E aí o Tom King, ele é muito inteligente Porque ele consegue encaixar o ventríloco de um jeito genial na história Quando chega no final do arco, tu tá É por isso que esse cara tava aqui Faz todo sentido E é legal, assim, que esse arco Ele não serve só pra desenvolver o lado massa véio do Batman Porque, pequeno spoiler Tem uma parte aqui Que, na verdade, é a segunda edição, se não me engano Ou a primeira Que o Batman invade a prisão sozinho O Bane quebra a coluna dele Tranca ele numa cela E ele consegue fugir Tipo, a edição inteira é isso, sabe O Batman, ele consegue recuperar a própria coluna Se apoiando numa parede Então eu acho que o Tom King, na verdade Aqui ele tá fazendo meio que uma piada, sabe Ele tá brincando com esse lado do Batman De ele ser infalível Que os planos dele Por mais mirabolantes que sejam E por mais que pudessem dar errado Dão certo Porque ele é o Batman Então, ao mesmo tempo que eu acho que o autor Ele pega esse lado Que a gente Que os fãs falam do personagem, sabe Dele ser invencível Ele também sabe trabalhar muito bem A relação da Era venenosa, ia falar Da mulher gato E do Bruce Porque o Bruce do Tom King Ele é muito humano E ele se relaciona De um jeito muito legal Com a Selina Por conta da dor Tu tem aqui Dois trechos aqui No Eu Sou Suicida Onde ele lê uma carta A Selina Ele lê uma carta da Selina E a Selina lê uma carta dele de volta E é muito tocante Assim, porque eu acho que O que faz um casal Sabe, se relacionar Alguns casais, na verdade É o fato deles terem coisas em comum Então aqui tu vê que Os dois eles se relacionam Por conta da dor E acabam dando certo A visão do Tom King Na verdade, no geral Para o Batman É muito legal Aquele, por exemplo Ele trabalha o fato Do Bruce ser, na verdade Uma criança até hoje Sabe, ele é uma pessoa Que não conseguiu se livrar Daquele trauma Do que aconteceu com os pais dele E isso é uma reflexão Muito profunda do personagem Também o lance do suicídio Que eu não vou falar Para não estragar Mas, enfim O arco se chama Eu Sou Suicida Sabe, isso é o Batman Tirando uma determinada conclusão Eu adoro o Batman do Tom King Sabe, é, nossa É muito legal E eu mal posso esperar Para ler o Eu Sou Bane Que é o arco Que vem logo depois Que eu não li Mas, na verdade Eu li os arcos Que vieram depois disso Então eu fiquei Meio perdido em algumas coisas E essa semana Eu também dei uma lida No All Star Batman No Grandes Astros Batman Que como tu está sabendo É essa mensal da Panini Que tem um papel luxuoso Tu tem uma capa cartonada E dentro dela Tem histórias Que são só Grandes Astros Tu tem o Scott Snyder O Jock E só grandes desenhistas Trabalhando com A princípio Um grande roteirista Um cara que sabe vender Gibis do Batman E assim Eu já estou chegando Num ponto com essa publicação Já estou na edição número 7 Que é legal Sabe, eu Putz O Snyder ele sabe Trabalhar muito bem Os vilões do Batman Tanto a história do Sr. Frio Quanto a história da Era Venenosa São boas Sabe, são legais de ler Só que Pelo formato Pelo valor Pelo gasto Pelo custo benefício dela Eu já estou ficando Meio tipo Putz Não está valendo tanto a pena É meio complicado Tu chegar na banca E tem ali o Batman do Tom King Que são duas edições Ou Superman Enfim, qualquer outro mix De 7 com 20 E aí tu tem Uma mensal do Batman Que nem é tão fantástica Assim, é boa Mas não é a nossa Deveria Pelo valor E pelo tratamento Deveria ter status Assim de clássico E aí tu está lendo Uma história só Sabe Enfim Comenta aí o que tu está achando Do Grandes Astros Eu já estou ficando Meio assim Por conta do custo benefício E hoje Na verdade Há 5 minutos Eu terminei de ler O 14º encadenado Do Demolidor Que como tu sabe É escrito pelo Charles Soll E desenhado pelo Ron Garney No caso Essa equipe criativa Lá do primeiro arco E é muito legal Assim como O Charles Soll Ele sabe trabalhar muito bem O Matt Murdock Advogado Os problemas dele Como advogado Acabam interferindo Na vida heróica Sabe Porque agora Pelo que ele Trabalhou na história O Matt Ele tem cumprir horário No trabalho Então é legal assim Porque é uma coisa boba Se a gente for parar Para pensar Para um super herói Sabe Tu quer ver o Demolidor Batendo em bandido Tu não quer ver ele Como advogado Ou ele com problemas Burocráticos Mas o Charles Soll Escreve bem essa parte E o trabalho dele Como Demolidor Fica mais interessante Eu acho Porque na verdade É uma forma dele Fugir do trabalho Normal dele Eu gostei muito Dessa história Porque ela parece Meio que um Seven Sete Pecados Capitais Tem um vilão Chamado Muso Na verdade até Se a gente for ver Nessas publicações Mais recentes Demolidor É só vilão novo Os vilões são novos Tem personagens novos Ao redor do Matt Mas eu estou gostando Sabe Eu acho que eles estão Convencendo bem E esse vilão O tal Muso Ele cria obras de arte Macabras Ele mata pessoas Para colocar nas obras E ali o Matt Ao mesmo tempo Que o Matt Como advogado Ele vai resolver o problema Por conta de um esquema jurídico De uma das obras Ele também está tentando Perseguir justamente O tal do Muso E é legal assim Porque é uma história Pesadíssima Assim É algo que tu não espera Dentro do gibi normal Do Demolidor Também eu acho legal Como o fato Do Matt Morda Ser cego É levado a sério Por exemplo Eu tenho uma parte Que um personagem Entra lá no setor Lá do cargo público Do Matt E entra na sala dele Aí ele fala assim Nossa Você me surpreendeu Você entrou de repente O que para a gente O que para a gente Que é fã do Demolidor É ridículo Sabe Óbvio que ele usou O sentido de radar E sentiu o cara vindo Mas ele tem que fingir Que é cego Porque enfim É a máscara dele Como o Matt Morda Ah essa semana Eu também li um quadrinho Que eu peguei lá Na CCXP Que é o Hell No Meu Pai é o Diabo Do Leo Finocchi Que talvez tu conheça ele Ele faz parte do MDM Aqui a gente conhece A história de um garoto Com chifres Sim Ele é meio humano Meio demônio O Diabo Teve um caso Com a mãe dele Que é humana E ele acabou Sendo um híbrido Só que a escola Que ele frequenta Como ele tem chifres Ele tem que frequentar A escola do inferno E aí a brincadeira Que o quadrinho faz É adaptar a realidade Do estudante Para um mundo Que na verdade É um inferno Aí por exemplo Ele sofre bullying Porque ele é meio humano Tem uma parte Muito engraçada Que tem uma Tipo um bode Que o cara Ele segue Os desígnios da bíblia Só que ele está Numa escola Do capeta Então não faz sentido Aí o quadrinho Faz várias brincadeiras Tem o bullying Tem o pessoal Jogando bolinha de papel No personagem principal Tem essa professora Que a princípio É mega querida Mega normal E de repente Vira um monstro Terrível Não é aquele gibia Que tu vai chorar De tanto rir Tipo Ah nossa Hilario Mas é um universo Bacana te acompanhar Divertidinho E ao mesmo tempo É legal É engraçado sim Te obrigar a chorar rindo Mas com certeza O lançamento Que eu estava com mais expectativa Para ler esse mês Era o Alho Poró Da Bianca Pinheiro Na verdade Eu já tinha lido No mês passado Quando saiu lá Nessa XP Eu li Só que Eu fiquei Tanto na dúvida Sobre o que eu tinha lido Que eu resolvi dar uma relida E aí eu reli Logo depois Esse é um quadrinho Que não dá para falar nada Sabe Porque dependendo do que eu falar Estraga completamente a experiência Mas ele trata sobre Algumas amigas Que estão indo ao mercado Comprar Alho Poró Para fazer um quiche Essa é a sinopse do Gibi E qualquer coisa Muito específica Que tu saiba Além disso Vai estragar a experiência O meu problema É que eu me senti lendo Um quadrinho Tipo do Grant Morrison Porque o Alho Poró Ele não tem nenhuma narrativa Ele não tem nada Explicando a moral dele Ele simplesmente É um conjunto de fatos Enfim Que tu vai lendo E eles Obviamente Estão em ordem cronológica Tu entende o que aconteceu Mas tu não Eu não consegui ver a moral E eu acho que é a intenção da Bianca Porque a princípio é isso É o pessoal lá Comprando o Alho Poró Indo no mercado Só que quando chega mais para o final Tem um plot twist Assim tipo As coisas mudam absurdamente E aí eu não sei qual é a intenção da Bianca Também tem uns diálogos Meio estranhos Entre as personagens Mas eu acho que Talvez seja algo como Até as pessoas que parecem mais normais Podem ser um pouco estranhas Sabe Tipo Todo mundo tem um lado meio estranho Ou de pessoas muito estranhas E esquisitas Na real podem parecer super normais E tu nem nota que elas são bizarras É isso Eu não sei muito bem o que pensar Sobre Alho Poró Então eu espero que Se tu já leu Tu comente aí embaixo Para a gente pensar junto Certo? E para terminar esse programinha Tem o Espírito dos Mortos Que saiu pelo editor Amino Que era um quadrinho Que eu queria muito ler Porque basicamente A gente tem Contos do Edgar Allan Poe Adaptados pelo Richard Corbin Então para para pensar O que é essa publicação Tu tem tipo Um mestre do horror da literatura Adaptado por um mestre do horror Dos quadrinhos Então é algo tipo Muito imperdível E vamos por partes Eu não sou um grande fã De Edgar Allan Poe Sei lá Tem alguns contos que eu gosto muito Tem outros contos que eu não sou tão fã Eu prefiro por exemplo O estilo de horror do Lovecraft Ou do Stephen King Então eu acho que isso Meio que se transferiu um pouco Para o gibi Tem coisas aqui que eu achei Sério Brilhantes Uma arte grotesca Um roteiro insano Mas tem outras que eu já não curti tanto Uma muito boa É o Corvo Que eu acho que essa Se tu gosta de Edgar Allan Poe Tu vai querer pegar isso aqui Só para ler Essa adaptação do Corvo Porque Se tu não sabe Isso originalmente É um poema Do Edgar Allan Poe Que eu acho Bem complicado De interpretar Porque Enfim Ele tem um vocabulário Mais rebuscado Tu tem que ler Reler Até entender as nuances E tentar compreender O que ele está tentando dizer Mas essa adaptação Ela coloca coisas Que não tem exatamente No poema Mas que fazem todo sentido Tem umas liberdades Liberdades poéticas Muito boas O melhor deles Na verdade Eu acho que é A queda da casa De Usher Que trata sobre um pintor Que ele está tentando Imortalizar A irmã dele Num quadro Porque ele gosta Tanto da irmã Ele é apaixonado Ele precisa que ela Vire um ser imortal Só que cada vez Que ele pinta um pouco Da irmã Ela vai morrendo É como se a vida dela Estivesse sendo transferida Para o quadro É muito, muito legal Na verdade Como tu já deve estar sabendo Os contos do Paul Eles inspiraram Muito da cultura pop E talvez tu já tenha visto Contos que tem aqui Como inspiração De outros trabalhos Então foi muito legal Porque eu não tinha lido Todos os contos De Edgar Allan Poe Então muita coisa Que eu não sabia Que vinha do Paul Sei lá Aquele O Barril Diamantilho Opa O Barril Diamantilado Eu já tinha visto Essa história Naquele Além da Imaginação Aquela série antiga Nessa história A gente tem um cara Vestido como o Bobo da Corte Que é levado Por um amigo dele Para o fundo de um poço Para provar Acho que é um determinado vinho E aí Enfim Na verdade é uma história Sobre vingança Que é uma vingança Bem macabra Em resumo Eu acho que isso aqui É um baita do lançamento Sabe Tipo Tem clássicos da literatura Adaptados Como eu falei Por um cara Que é um mestre do horror Então eu acho que vale a pena Tu dar uma lida Mesmo que tu não conheça Tanto de Edgar Allan Poe Enfim Tu vai pegar referências Tu vai ampliar o teu conhecimento Lendo essa publicação Bom É isso Aguardem outro programinha De pickups Com vários lançamentos Na semana que vem Porque eu estou tentando Matar essa pilha de leitura Mas ela é tipo Inacabável Então deixa de comentar Aqui embaixo Também a melhor coisa Que tu leu esse mês Porque aí É legal Tipo Tu está compartilhando O teu gosto de leitura Ou Posta lá No grupo do Dois Quadrinhos Sim Tem um grupo do Dois Quadrinhos Eu vou deixar o link Aqui embaixo também Ele está com 2.500 membros Foi criado há Uma semana mais ou menos E sério É um tópico Mais legal que o outro E também porque o pessoal É muito bacana Certo E é isso Vou indo lá Tchau